Música Velho império, bisex mano, nas colunas, natural love Feito, budo, bantam, bojang, big up Conceição, 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 conceição O bispeço e o galo nunca em topa, e com o gosto, nunca em prova Ai, nunca em prova Conceição, 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 conceição O bispeço e galo nunca em topa, e com o gosto, nunca em prova Tu eis já natural, Officer e o blogsperiad Olha, tu eis já natural Weis já natural, Officer e o blogsperiad Olha, fatima, baby Que não é mais com o amor Olá, ei, olá Tudo na boa e sento toda a tensão Enquanto a fim de bocorso Coré, eu vou Que do meu dia corso Tu és de natura Chéri, o lobo especial Olá, tu és de natura Chéri, o lobo especial Olá, tu és de natura Chéri, o lobo especial Olá, tu és de natura Chéri, o lobo especial Olá, tu és de natura Olá, tu és de natura Chéri, o lobo especial Olá, tu és de natura Cata passa, nascimento Sílóf permanente Tudo que te faça e sério Sílóf divina Beleza natural Serei de alto mar Sua boca tem igual Tudo que te faça e sério Pensa da puta A partir de um século Um século Boca por um topo A boca para piá Tu és de natura Chéri, o lobo especial Olá, tu és de natura Chéri, o lobo especial Olá, tu és de natura Alá Alá